A gente tá falando tanto de Big Brother que tem até filtro bombando no Instagram, vamos ver qual que é. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Muita gente usando esse filtro aqui que te coloca simplesmente no confessionário do Big Brother, lá pra escolher o paredão e quem sabe colocar os seus amigos aqui também. Vamos descobrir quem é que fez essa parada. Pra você usar o filtro do paredão, você tem que ir lá no perfil do Kaique Toagli, C-A-I-C-K-T-O-A-G-L-I. Tô dando uma soletrada boa aqui, né? Aí você vai no perfil dele e procura aqui pelo botãozinho dos filtros, que é o do rostinho, e aí você vai ver todos os filtros que ele fez, inclusive esse do paredão aqui. E aí você pode clicar no experimentar aqui embaixo, ou no salvar, ou compartilhar com seus amigos. Se você entrar aqui e uma dessas opções não estiver aparecendo, é porque o seu aparelho não é compatível com esse tipo de filtro, e aí infelizmente não vai rolar. E a parte mais legal desse filtro é que tem esse campinho aqui embaixo, que você pode marcar as arrobas dos seus amigos, e aí você vota neles lá pro paredão, e aí você dá a sua justificativa, e aí começou a brincadeira, e o jogo vai fluindo aí com o BBB20 também dentro do Instagram. Se você for usar esse filtro do paredão, me marca lá entre os indicados também pra eu ver o que você fez, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho